Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja de Sandor Camará, Ministério de Bangu, eu estou feliz em poder estar aqui com vocês para comentar mais uma vez as revistas editora Betel, Dominical, estamos no nosso segundo trimestre, foi escrito pelo nosso Bispo Abner, Ordenanças Bíblicas, Doutrinas Fundamentais Imperativas aos Cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Bom, se você está chegando aqui agora, nesse canal eu posto aqui minhas aulas GBD, meus estudos bíblicos, devocionais, pregações e muito material, conteúdo para a Escola Bíblica Dominical, para professores e superintendentes, enfim, voltados aí para o crescimento cristão. Então você está no caminho, no lugar certo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta porque é muito importante, leio todos os comentários e respondo sempre que eu posso. E depois é só compartilhar, compartilha aí a vontade e me ajuda a levar a boa semente aos corações. Prepara o seu coração, hoje nós vamos falar sobre a importância de ir à igreja. Será que ainda é importante ir à igreja, ir ao culto, participar do culto? Será que ainda é importante? Será que a Bíblia fala, ensina sobre isso? É o que a gente vai trabalhar hoje. Então prepara o seu coração, aí prepara a sua água, seu cafezinho, seu chamate, periri, teriri, aquilo que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Ok, vamos lá gente, já voltamos. Você que está ajudando aí, querendo, primeiro eu quero agradecer a todos aqueles que são os nossos apoiadores do canal Boa Semente, nossos membros do canal, muito obrigado pelo seu apoio, carinho e dedicação. Se você quiser também ter vídeos exclusivos, é só você clicar aqui embaixo, tá bom? E entrar na plataforma aqui do próprio YouTube para ser um membro do canal. O nome dos membros está no final desse vídeo. Você também pode ser apoiador do canal. E sendo apoiador, eu vou ter aí como te dar plano de aula exclusivo e aula bônus. Você que gosta de conteúdo, vai receber toda sexta-feira no seu e-mail o conteúdo que a gente produz aqui com muito carinho e amor. Vem para cá, vem ser apoiador. O link está aqui embaixo também, você parcela, você paga no cartão, você paga no débito, no crédito, no boleto, como você quiser. Então não pode deixar de ajudar, não é? O seu nome também está lá atrás. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Tenho orado por vocês, por todos os membros, por todos os apoiadores aí que estão junto com a gente, aí longo desses anos, nos ajudando, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Ah, e você também aí que está aí, que não pôde ajudar, mas não tem problema. Tem produto, tem conteúdo para todo mundo aqui. 96-517-2154. É o telefone pelo qual você entra em contato com a nossa equipe Boa Semente. Ali você vai ser direcionado pelo nosso canal ou no Telegram, se você tiver o Telegram ou no WhatsApp, aonde você vai receber o conteúdo também na sexta-feira ali. Plano de aula, questionário, uma série de material. Você vai dizer se quer para o grupo de jovens que a gente também tem. Enfim, vai também poder me chamar aí para comer aí um pererê, um tererê, um pequi, né? Aí pessoal de Goiás, alô Goiás, alô Campinas. Evento maravilhoso, estou sabendo que foi bênção. Bom, então você pode fazer tudo isso pelo 96-517-2154. É o telefone que você vai ali baixar e vai entrar e pegar o plano de aula gratuito, tá bom? Vamos lá a nossa lição de hoje. Lição de número 3. Ordenança para congregar e prestar o culto racional. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Verdade aplicada, uma característica marcante do nascido de novo, o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Vamos lá. Os objetivos da lição são mostrar que não devemos deixar de congregar, falar sobre não perder o desejo de congregar, e número 3, destacar que precisamos, sempre mais que precisamos prestar o nosso culto racional. Nosso texto está em Salmo 84, 3, 4 e 10. Salmo 84, 3, 4 e 10. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa de Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Hebreus, capítulo número 10, versículo 25, vai dizer, não deixando a vossa congregação, como é de costume de muitos ou de alguns, antes de admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele grande dia. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa, nós estamos, ó Pai, mais uma vez, te agradecendo por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor, de podermos estar em tua presença, de podermos estar te adorando na beleza da tua santidade. Nós louvamos a Deus, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, e te pedimos que o teu Espírito Santo possa estar nos guiando, nos guardando, Senhor, nos tocando e nos ensinando. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez a tua palavra, usa-me como instrumento nas tuas mãos, e faz, Senhor, nós conforme a tua vontade, fala aos nossos corações. Abençoa cada professor, professora, que, Senhor, tira um tempo da sua vida, Pai, disponibiliza para aprender a tua palavra. Te damos graça, Senhor, por tudo, pela tua graça e pelo teu poder. É que nós te pedimos, nós já te agradecemos, o nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nossos hinos é o hino 5, 144, 251. A aula de hoje é sobre a ordenança para congregar e prestar culto racional. Existe uma ordem bíblica para que nós estejamos na igreja, para que nós possamos ir ao culto? O que a Bíblia fala sobre isso? Nunca, na nossa, aliás, eu posso, alguém pode dizer assim, não, o movimento hoje que nós temos, o movimento, por exemplo, desigrejado, que é o movimento de pessoas que nós vamos lidar hoje, vamos falar, apesar da revista não tratar diretamente desse assunto, é claro que a gente não tem como não pensar no movimento cada vez mais forte no Brasil, que é de pessoas que não congregam mais, que por algum motivo deixaram de congregar numa igreja, e segundo essas pessoas, elas não deixaram a fé, não são os desviados, não são pessoas que abandonaram a igreja, que abandonaram a fé, mas são pessoas que abandonaram a congregação onde estava, a instituição a qual elas pertenciam, então deixaram ali por algum motivo, elas se chatearam, se entristeceram, enfim, cada uma vai colocar ali os seus motivos para os quais elas abandonaram a congregação, não congregam mais, esse movimento no Brasil se chama de desigrejado, tem ganhado muita força, na verdade, quando a gente tem uma análise histórica sobre isso, a gente observa que esse esfriamento, talvez que a gente possa dizer, se for a ideia de um esfriamento, já aconteceu em outros lugares, a Europa hoje, se nós observarmos bem, ela também passa por um movimento de esfriamento, ela teve um grande avivamento, um grande momento de crescimento, mas depois a gente percebe que há esse esfriamento, e esse fogo, esse espírito, ou essa vontade de congregar, depois ela é mudada de lugar, vai para as Américas, depois das Américas vem para o Brasil, o Brasil vai para a África, e hoje está voltando o movimento de novo para a Europa, enfim, o fato é que nós temos esse movimento, e a questão toda é a gente perguntar, se é certo ou não é certo, mas perguntar por que isso está acontecendo, a aula de hoje é um pouco disso, os textos que nós fomos buscar aqui, foi até Romanos 12,1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o contexto desse texto, vamos estudar um pouco desse texto, não está necessariamente falando do culto, do culto da igreja, o culto racional que ele está querendo aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, o contexto de primeira escolha de Romanos, capítulo de número 12, é o contexto que tem a ver com a santidade da pessoa, a santidade do cristão, é esse que é o contexto desse texto, desse versículo, que está sendo colocado aqui para nós, bom, por que isso? rogo-vos, pois irmãos, é um pedido de Paulo, para que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, então, o que é sacrifício vivo? quando o apóstolo Paulo está falando de sacrifício vivo, ele está comparando com o sacrifício, está dizendo que existe um outro sacrifício, esse sacrifício agora é um sacrifício morto, que sacrifício morto é esse? é possível que Paulo estivesse se referindo ao sacrifício que era feito no templo, o sacrifício que era feito do cordeiro, aquele sacrifício que nós sabemos que a lei pedia que se fizesse todo ano, pela expiação dos pecados, porque sabemos que esse sacrifício não apagava os pecados, esse sacrifício apenas cobria os pecados, de maneira que todos os anos era necessário que se repetisse, aí havia a morte do cordeiro, que morria no lugar daquela pessoa que deveria pagar pelos seus pecados, apontando para o papel de Cristo Jesus, que faria o último sacrifício, ou seria o último sacrifício, esse último sacrifício, prescrito lá aos hebreus também, que é um outro texto, que não vamos lá para quem trabalha, onde o autor apresenta Jesus como não apenas a oferta, mas também o sacrificador, ele é tanto o sacerdote, mas é também a própria oferta, porque ele o ofertou a si mesmo, e daí o autor aos hebreus, apresenta Jesus como sumo sacerdote, aquele que faz o sacrifício final e derradeiro, o último necessário, dizendo que não fomos comprados pelo sangue de bode, pelo sangue de cordeiro, pelo sangue de animais, mas pelo sangue de um justo, pelo sangue de Jesus, maravilha, então esse sacrifício de Cristo, feito uma vez só por nós, é o sacrifício vivo, por quê? Porque ele não é um sacrifício mais morto, de obras mortas, de obras vãs, é um sacrifício da lei, mas é um sacrifício da graça, onde o corpo de Cristo foi apresentado por nós, foi sacrificado por nós, e esse corpo não está morto, ele está vivo, então uma vez que ele é o nosso, sumo sacerdote, aquele que se sacrificou primeiro, todos nós também devemos nos sacrificar, ou seja, nós devemos também oferecer cada dia mais o nosso corpo, em sacrifício a Cristo, essa é a mensagem do evangelho, Jesus o tempo todo no evangelho está falando sobre isso, vinde após mim, quem quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me, que aquele que não abandonar a sua vida, não tem parte comigo, aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, Jesus falando sobre o sacrifício, evangelho é sacrifício, é renúncia do mundo, é renúncia das coisas terrenas, para podermos alcançar as coisas dos céus, então, nós precisamos sacrificar, sacrificar o que? não mais aquele sacrifício do templo, do tabernáculo, não mais o sacrifício da lei, mas sacrificamos a nós mesmos, nosso corpo é oferecido todos os dias em sacrifício vivo, não é morto, a gente não se mata, a gente não se flagela, nada disso, a gente simplesmente oferece o nosso corpo em sacrifício vivo, agora sim, eu me santifico, eu me oferto ao Senhor, então sacrifício vivo, esse sacrifício, o sacrifício do meu corpo, é um sacrifício vivo, é um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que culto agora sim, e aí agora eu entendo que esse sacrifício do meu corpo, é feito através do culto, o culto de adoração, o culto de louvor, eu sou um culto a Deus, você é um culto a Deus, nós somos um culto a Deus, então essa é uma interpretação desse versículo, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o nosso culto racional, então nós vamos, é uma forma de interpretar, a segunda forma, ela vem toda igual que eu falei, o nosso corpo, é o corpo sacrifício e tal, mas o culto racional, é o momento que nós nos ajuntamos, e nós congregamos juntos, então nós chamamos aquilo de culto racional, essa é a segunda interpretação, o Romanos então, capítulo 12, nós podemos entender então, que também se cabe a questão de culto, de uma ideia de cultuar ao Senhor, as duas interpretações não são conflitantes, o importante é você entender que, há necessidade de nós prestarmos a Deus um culto racional, sim, há necessidade de nós prestarmos um culto racional, a Bíblia fala sobre o culto racional, sim, ela fala sobre o culto racional, não aqui em Romanos necessariamente, mas fala em 1 Coríntios, quando ele fala sobre 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala sobre a multiplicidade dos dons, sobre a necessidade de falar em línguas, mas fala também da racionalidade do culto, então não é errado completamente a gente dizer, que se nós ao irmos à igreja, prestamos o culto racional, tendo em vista que o apóstolo Paulo, já preconizava isso em 1 Coríntios, falando sobre o entendimento do culto, muito bem, então entendemos que não há nenhum erro teológico aqui, pelo contrário, eu posso entender que as duas interpretações, elas se juntam, elas se unem, porque quando eu vou ao culto, eu também, é uma forma de eu apresentar a minha vida, ali no altar do Senhor, é uma forma também, de eu apresentar o meu coração diante de Deus, de eu apresentar a minha alma ali, diante do Senhor, no meu culto racional, sacrifício vivo, porque eu não me mato, eu não morro, eu não mato ninguém, nenhum sangue é derramado, afinal de contas, o sangue de Jesus já foi derramado por conta disso, mas nós constantemente ofertamos isso, é vido, é vivo, porque gera vida, é viva, é vivo, é vivo, porque é constante, é vivo, porque é contínuo, é vivo, porque é eficaz, diferente do sacrifício morto, sacrifício morto, é esse sem sentido, sem entendimento, sem, sem qualquer tipo de noção, daquilo que está se fazendo, muito bem, então, dito isso, eu queria muito chamar a atenção de você, porque a gente está falando, vai falar muito hoje, sobre o nosso culto, ou sobre a necessidade, de estarmos congregando em um lugar, Salmo 84, já fala do templo, e fala, um texto lindo, maravilhoso, falando do aconchego, de estar na casa de Deus, como é bom, estar na casa, de Deus, até o pardal, encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, e para sua prole, junto dos teus altares, senhor dos exércitos, rei meu, e Deus meu, aqui, a andorinha, é um dos animais, por que que, esse texto, que a gente sabe, a gente entende que é uma poesia, por que que essa poesia, esse cântico, fala da, da, da andorinha, porque a andorinha, é o mais simples, a andorinha, é o mais simples, dos, 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 dos pássaros, andorinhas e pardais, ninguém anda, só prendendo a andorinha, ninguém bota a andorinha, numa gaiola, ninguém pega um pardal, e fica, porque são animais silvestres, e são animais silvestres, muito simples, não tem valor econômico, na palestina, naquele momento, também, muito menos, não se vendia, comprava animais, não era um animal raro, portanto, era um animal muito simples, e aí, o salmista, ao dizer, que até, até, o pardal, encontrou casa, e a andorinha, nem o parací, se imoriza, que a casa de Deus, é o local, onde pode, acolher todos, até mesmo, aqueles, que não tem, nenhum valor econômico, não tem, nenhum valor social, não tem nenhum, status, também, tem lugar, na casa de Deus, está gostando, está ficando bom, deixa o like, dá a glória, olha, bem-aventurados, que habitam em tua casa, e louvatião, continuamente, seria bom, então, o salmo 84, você dá uma lida, nele todo, embora, a gente não, com ele todo aqui, o salmo 84, é um salmo, que vai falar, sobre a beleza, de se estar, na casa de Deus, né, em versículo 3, o pardal, encontrou casa, versículo 5, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujo coração, enquanto os caminhos aoplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos, e cobre a primeira chuva, e aí ele vem falando, sobre a importância, né, de estar na casa de Deus, e de confiar no Senhor, no versículo 10, ele diz, porque vale mais um dia, nos teus atos, do que em outra parte mil, preferiria estar, à porta da casa de Deus, e habitar nas tendas da impiedade, o templo, aqui o local, onde Deus se manifestava, o local onde Deus estava, era o local, onde o salmista manifesta, o seu desejo, de estar ali, é claro, a gente sabe, que no novo testamento, eu sempre faço isso, tá, a minha forma de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, é sempre assim, a gente não pega um versículo isolado, a gente contrapõe com outros versículos, a gente pensa nesses versículos, e outras interpretações, é assim que se lê a Bíblia, bom, mas esse versículo está no antigo testamento, sim, está no antigo testamento, no novo testamento, nós somos o templo, da casa de Deus, não é mais o templo, que está em Jerusalém, no entanto, isto não invalida, há o uso desse versículo, para justificar, quando nós nos reunimos, na casa do Senhor, porque, a igreja, ainda é a casa, podemos chamar a igreja, da casa do Senhor, nos tempos de Jesus, ainda existia o templo, Jesus foi até o templo, e disse ao templo, minha casa, será chamada, casa de oração, Jesus, não invalidou o templo, Jesus, não rejeitou o templo, Jesus, criticou, o culto, ou a forma, do que a adoração, era feita no templo, mas ele não foi contrário ao templo, e vai dizer, a minha casa, será chamada, casa de oração, então, Jesus, no novo testamento, ratifica, a ideia de um templo, onde as pessoas, possam, se reunir, muito bem, muito bem, maravilha, 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 então, esses versículos, podem ser usados hoje, sem problema, para mostrar, a importância, de estarmos na casa de Deus, e a casa de Deus, aqui, pensando no templo, onde a gente, a gente, fica, entendendo, logicamente, que o maior templo, somos nós, mas, a igreja também, é a união desses templos, ou seja, nós somos, nós precisamos, nos reunir, e é isso que vai mostrar, para a gente, o autor hoje, mostrando, a necessidade, dessa reunião, agora, bom seria, que a igreja, fosse, como preconizou, o salmista, para o templo, um local, onde coubesse todos, onde coubesse, pardal, e coubesse, a andorinha, a igreja, tem que ser acolhedora, a igreja, tem que ser um local, que acolhe pessoas, porque é isso, que o salmista, está falando, sobre, sobre o texto, está falando, que até na casa do Senhor, até os pardais, encontram casa, e seriam expulsos, seriam tirados, seriam, ninguém quer, a ninho de, 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 de pássaros, porque faz sujeira, porque faz barulho, enfim, né, porque atrai predadores, ninguém quer, mas, na casa de Deus, há lugar para todos, é isso, é a mensagem, principal, se eu uso, esse versículo, para hoje, eu tenho que entender, que a igreja, precisa ser, esse ambiente, amém, glória a Deus, agora, Hebreus 10, né, é o segundo texto, a gente está fazendo, aqui nessa primeira parte, como você já sabe, a nossa exegese, a gente olhando, interpretando o texto, tentando entender o texto, para a gente, porque, é a partir do texto, que o autor, né, ele constrói, a sua, a sua narrativa, ele constrói, a sua aula, então, eu tenho que entender, o que ele está querendo dizer, para que a gente possa, então, daí, decifrar, toda a nossa aula, o Hebreus, capítulo de número 10, ele fala sobre, a plena certeza, da fé, aí, olha só, o versículo 19, diz, tendo, tendo, os irmãos em trepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, versículo 23, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e consideremos-nos nos outros, para nós estimularmos o amor e as boas obras, de não deixemos a congregarmos, ou seja, não deixemos de estar juntos, aí vem uma demonstração neotestamentária, do novo testamento, ratificando a necessidade do ajuntamento, de pessoas, para cultuarem ao Senhor, como é costume de alguns, porque já naquele tempo, havia pessoas que com certeza diziam que não era necessário, ainda mais porque não existia ainda, como nós conhecemos hoje, vários templos, a igreja não começa em templos, a igreja começa nas casas, nas reuniões caseiras, mais tarde, quando ela vai se instituir, vai se fortalecer, aí sim teremos os templos, mas muitos já, naquela época, já não queriam ir ao templo, não achavam essa necessidade, antes façamos admonstrações, e tanto mais quanto vezes, que o dia se aproxima, aí ele vai falando sobre o pecado, sem misericórdia, e por aí vai, bom, então, há aqui, aos hebreus, essa necessidade, tem um outro texto, do apóstolo Paulo, em que ele fala, justamente lá em 1 Coríntios, organização desse culto racional, aonde ele vai dizer, que quando vos ajunteis, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem hino, outro tem louvores, ou seja, o ajuntamento é previsto, o culto é previsto, então, o que nós estamos decifrando aqui, chegando à conclusão, da nossa raio-x, sim, Romanos capítulo 12, 1, pode ser aplicado, nesse contexto, o salmo 84, pode ser aplicado, nesse contexto, e Hebreus 10, ratifica tudo isso, que a gente estudou, observar hoje, que a gente vai aqui, notar isso, dito isso, nós entramos, então, na nossa lição, terminando aí, o nosso raio-x, entrando aí, na nossa lição, para a gente poder entender, agora, por que, algumas pessoas, não vão à igreja, e é isso que vai ser levantado, na aula de hoje, os motivos pelos quais, as pessoas não vão à igreja, porque as pessoas afastam, porque as pessoas não ficam, porque as pessoas, e por que, que ainda hoje, no século XXI, é necessário estar, no templo, é necessário, estar no culto, vamos lá, então, comigo, mas não sem antes, falar para você, e agradecer, são mais de 300 pessoas, que a gente já formou aqui, no curso de professores, escola do educa dominical, gente, 300 pessoas, pode parecer muito, mas, tendo em vista, que a gente tem, 40 mil inscritos, esse vídeo, chega a 7, 8 mil, não é nem a metade, das pessoas, que assistem esse vídeo, quero dizer para você, buscar o conhecimento, faça o curso de professores, escola do educa dominical, ajude o canal a crescer, vai estar nos ajudando muito, e além disso, você vai estar crescendo também, que você faz na sua casa, recebe o seu explicado, no final, você vai poder também, aprender você mesmo, a fazer o seu plano de aula, para não ficar dependente, de nada, nem de ninguém, nem mesmo do pastor Júlio, necessariamente, vai vir aqui assistir a nossa aula, você vai ver, que o seu crescimento, vai avançar, avançar, e você vai perceber, por que eu faço minha aula assim, por que eu faço uma introdução, grande talvez, por que eu faço um plano geral, ou falo do contexto, ou falo da história, por que você gosta dessa aula, é porque eu faço dessa forma, e você aprende lá, por que é importante você fazer isso, para você captar, prender o seu aluno, tenho certeza que você ficou preso, no meu vídeo, assim que você chegou, você ficou assim, quem é esse cara aí, esse negão, bonitão aí, na tela, botei para te prender mesmo, botei para te prender aqui, eu botei uma jaquetinha aqui, pá, não sei o que, no canal Boa Semente, ali o nome, por que? para preparar aí para você, mesmo a força, você pode fazer na sua classe, tá bom? Não deixe de fazer a sua inscrição, o link está aqui embaixo. Introdução, muitos deixam de congregar, por qualquer motivo, é verdade, as dificuldades e lutas da vida, jamais deverão ser empecilhos, ou desculpas, para alguém deixar de participar, das atividades da igreja. 1. Não deixando de congregar. As palavras de Bá, de Gaal, Assembleia e Adá, Congregação, são termos mais frequentes usados, para designar uma reunião, de Israel, com propósito religioso. A definição do porto de português, para congregar, é ficar junto, a juntar-se, reunir-se, ligar-se, congregar, estar juntos, agrupar-se, ou ter uma cobertura espiritual. A palavra de Deus, nos esclarece, que precisamos congregar, Efésios 4, 16, como eu disse para vocês, na outra lição, essa aqui, a gente vai ler bastante, porque tem mais base bíblica, então essa aqui, a gente vai ficar lendo, eu estou no meu aplicativo, aqui no S-Word, S-Word, eu gosto de falar inglês, é, metido mesmo, é Efésios, capítulo 4, às vezes eu demoro um pouquinho, porque, já viu, demora um pouquinho, para dar tempo de você pegar, 4, 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor, aqui falando, do que nós, da unidade do corpo de Cristo, nós somos um corpo, e por sermos um corpo, nós precisamos estar juntos, essa é a ideia principal, se somos um corpo, estamos juntos, eu preciso de você, você precisa de mim, todos nós precisamos de alguém, Hebreus 10, 25, a gente já leu, um membro fortalece o outro, e Cristo fortalece todo o corpo, então, essa, já começamos por aqui, a necessidade do culto, porque é o local, onde a gente, como grega, a gente se vê, a gente se fala, chamando a atenção, não é o local, onde a gente encontra Deus, o templo, não é o local, onde a gente encontra Deus, por quê? porque a gente sabe, que no novo testamento, o Senhor Jesus, vai falar para a mulher, essa maritana, em Mateus, você tem essa parte, João capítulo 4, na verdade, ele vai falar para nós, explicar sobre nós, dizendo que o verdadeiro adorador, adorará o Pai Espírito, é verdade, então, não era nem no templo, onde Jerusalém, e nem lá no Poço de Samaria, mas em todo lugar, onde você está, onde eu estou, onde nós estamos, em qualquer lugar do mundo, do universo, onde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus, então, quando alguém diz assim, nós temos que ir para a igreja, para adorar a Deus, bom, nós podemos ir à igreja, adorar a Deus, mas na igreja, o lugar para adorar a Deus, não é necessariamente, somente na igreja, muitos erros, que nós cometemos, é achar que Deus, só se manifesta, na nossa vida, domingo, das 18 horas, às 20 horas, acabou o culto, parece que a gente, a benção apostólica, acabou o culto, o mundo já começa assim, é uma coisa engraçada, parece que sai de um nível, entra no outro, sai do nível espiritual, entra no carnal, carnal não, vamos dizer natural, sai do nível espiritual, entra no natural, as pessoas já estão pensando em outra coisa, falando em outra coisa, não, na verdade, a gente tem que entender, que a nossa vida, Romanos 12,1, é o culto, então, a minha vida, eu presto o culto constantemente, não só no culto, o culto é uma das formas, onde eu presto o culto ou a adoração, é uma das, existe dois tipos de adoração, anota aí, dois tipos de adoração, adoração individual, adoração coletiva, a adoração individual, é aquela que eu faço na minha casa, você faz na sua casa, o culto individual, agora existe a coletiva, que é quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem cântico, outro tem hinos, outro tem profecia, para poder edificar, como a gente leu aqui em Efésios, um ao outro, é o culto coletivo, ok? Agora, nós não podemos nos restringir ao culto coletivo, nós temos que entender, que também nossa vida é um culto espiritual e individual, mas precisamos desse culto coletivo, essa é a chave da aula de hoje, embora nós possamos adorar em qualquer lugar, nós precisamos do culto coletivo, por quê? Porque nós não vamos ao templo para encontrar a Deus, porque Deus não fica morando no templo, o que a gente vai fazer no templo? A gente vai no templo para encontrar o nosso irmão, a gente vai no templo para estar em comunhão com o nosso irmão, ô irmã, nós estamos no templo, porque necessitamos do Salmo 133, que os irmãos sejam em união, ok? É por isso que nós vamos, é necessário? É necessário, porque, e aí a gente vai aprender isso, ah, então se eu não vou, aí olha só como é que o pessoal já, os treteiros já fica, os crentes treteiros, crente treteiro, já vai falar assim, ah, então se eu não vou buscar a Deus, então não preciso ir ao culto, se não é para encontrar a Deus, o que eu vou fazer no culto? Olha gente, se você não gosta do teu irmão, se você não quer estar junto com o teu irmão, você está com alguma coisa errada, porque Jesus gosta de gente, o cristão ele gosta de gente, o cristão ele, ser cristão pressupõe gostar de pessoas, a igreja permanecia, está lá, atos capítulo de número 2, 3 e 4, vai mostrar para a gente que a igreja permanecia unânime, na oração, no partir do pão, e na comunhão, na oração, no partir do pão, e na comunhão, isso significa que eles estavam juntos, lá na descida do Espírito Santo, em atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos juntos, 120 dias unânimos, unânimes, ou seja, todos os dias estavam juntos, Jesus disse a eles, antes de ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, juntos, então há uma necessidade de nós estarmos juntos, Deus e você está junto, preciso estar junto com você, preciso cultuar a Deus, estando também ao seu lado, posso cultuar a Deus sozinho, posso cultuar a Deus na minha casa, você pode fazê-lo da mesma forma, mas nós podemos muito mais, quando estamos juntos, porque isso demonstra que eu preciso de você, isso quebra a minha ideia, de que eu sou independente de você, que eu não preciso da igreja, que eu não preciso de ninguém, que todo mundo precisa de alguém, e Deus fez isso, para que nós cresçamos em graça, e precisemos um dos outros, está gostando, deixa aí esse like logo, e dá uma glória, 1.1, o que significa a igreja e sua missão, ou seja, por que existe igreja, igreja significa a união de todos aqueles, que foram escolhidos e chamados por Deus, João capítulo 15, versículo 6, eu já sei que você quer que eu leia, João 15, versículo 16, já sei que você quer, e eu vou ler, então fazer a tua vontade, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e desfrutas, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, eu vou louconcida, foi ele que vos indicou, eu vos chamei, os quais pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho e o Gênesis de Deus, que foi enviado a este mundo, para redimi-los do pecado, é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, Efésios 5,30, a gente já leu Efésios 4, mas agora a gente vai ver Efésios, a gente leu 4,16, somos um mesmo corpo, mas também Efésios 5,30, vamos voltar para Efésios 5,30, abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, porque é importante você estar lendo comigo, não ficar nessa história do que o pastor falou, do que eu estou falando, não, você é um crente inteligente, porque somos membros do seu corpo, pequenininho o versículo, mas é show, porque somos membros do seu corpo, e ele é a sua cabeça, Efésios 1,22,23, dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, a palavra igreja traduz do latim eclésia, que por sua vez vem do grego eclésia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião, é uma palavra que não é necessariamente cristã, é uma palavra grega mesmo, significa assembleia, essa assembleia, a ideia dela é tirados para fora, então, Deus chamou um povo dentro de outro povo, Deus arrancou um povo dentro de outro povo, Deus chamou, olha isso mais interessante, Deus chamou Israel de dentro do Egito, arrancou um povo de dentro de outro povo, Deus depois chamou igreja dentro do Israel, de Israel saiu um povo, ou seja, fomos tirados do mundo, o mundo, ou seja, os gentios, é um povo, um povo só, um povo, a dali, Deus chamou, eclésias é tirados para fora, é saídos para fora, com uma missão, uma assembleia, um ajuntamento, uma convocação, para que você deixe o seu local naquele grupo, e venha fazer parte de outro, isso é igreja, muito bem, agora, a missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo, ou evangelizar o mundo, então, o que é evangelizar o mundo? Proclamar as boas novas de Jesus, falar a mensagem do evangelho, é a primeira missão da igreja, o mundo, em segundo lugar, que os crentes cultuem e adorem a Deus, aqui é claro que você pode encontrar alguns, que vão dizer que o primeiro motivo é adorar a Deus, mas aí você está se confundindo, Deus criou o homem, não para evangelizar, o homem é diferente de igreja, eu fui criado, ou fui salvado, a minha missão é adorar a Deus, depois que vem essas partes, mas a igreja em si, ela já é alguém que adora a Deus, então ela precisa proclamar o evangelho, por isso que colocou evangelizar, segundo, adorar a Deus, ou seja, nós vivemos para a adoração de Deus, quando fala adoração a Deus aqui, não é que você tem que ficar o tempo todo dando glória e aleluia, mas a sua vida é uma extrema adoração a Deus, ao Romanos 12,1 que a gente leu, rogo-vos, pois, irmãos, que eu apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, eu constantemente adoro a Deus, como? Com a boca? Não, adoro a Deus com a minha vida, com a minha prática, com o meu comportamento, com o meu caráter, em terceiro lugar, praticar a bordomia, a palavra mordomia cristã, mordomia vem da palavra mordomos, que vem da palavra oiconomos, que significa administrar, administrar, então nós administramos, o apóstolo Paulo fala que nós somos dispenseiros de Deus, ou seja, nós somos aqueles que, quem é o dispenseiro? O dispenseiro era aquele que era o mordomo, aquele que trabalhava na casa, o escravo, o servo do Senhor, que tomava conta da dispensa, que tomava conta das coisas que estavam guardadas para o serviço da casa, era ele que abria, era ele que fechava, é por isso que Jesus vai dizer, vós tendes a chave, tudo que ligarde na terra será ligado no céu, tudo que desligarde na terra será ligado no céu, a ideia da chave ali não é que você pode salvar, você pode perder, você vai mandar a pessoa para o inferno, vai mandar a pessoa para o céu, está dizendo ali que você tem a graça de Deus, você é dispenseiro, como disse o apóstolo Paulo, então a igreja, ela serve, ela abre o armário divino, e serve o mundo com amor, com graça, com poder, com virtude, com fé, com mansidão, com carinho, a gente alimenta esse mundo, deveria fazer isso, ajudando a igreja é o próximo, e depois o ensino, que é o discipulado, então essa é a missão da igreja, faça um quadro e coloca lá, evangelizar, adorar, praticar a mordomia cristã, e o ensino são as quatro missões fundamentais da igreja, está gostando? Deixa o like aí logo, viu? Esse dedo duro aí, 1.2, os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados, o salmista disse, como amáveis são os teus, não posso cantar, senão o YouTube derruba e você vai sair do vídeo, então, quais são, quais, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, é aquele salmo que a gente leu lá no começo, o versículo 2, a gente começou a leitura no versículo número 3, mais 1 e 2, fala sobre os tabernáculos do Senhor, ele disse também, que preferiria estar à porta da casa do Senhor, do que estar em qualquer outro lugar, ou seja, eu não preciso nem entrar, chegar na casa de Deus, se eu ficar na porta, já está bom, esteja na casa do Senhor com espírito voluntário, com alegria no coração, não abra mão de frequentar o culto, então, a igreja não é o local melhor do mundo para assistir, no sentido de que não vai ter problema, não vai ter luta, quando nós nos convertemos, nós achamos até isso, olha só gente, a igreja não pode ter amor, não pode ter pecado, tem pecado, a igreja não pode ter isso, tem aquilo, não pode, encontrei pessoas na igreja que não amavam, pessoas na igreja que não gostavam de mim, que caíam em pecado, encontrei na igreja pessoa falsa, encontrei na igreja pessoa mentirosa, encontrei na igreja pessoa que compra e não paga, encontrei na igreja pessoa doente, invejosa, olho grande, encontrei na igreja, vai encontrar tudo que sai na igreja irmão, a igreja não é um local de pessoas perfeitas, eu coloquei lá na placa da minha igreja, lá os irmãos falavam, cara, eu falei assim, aqui proibida a entrada de pessoa perfeita, aqui é todo mundo, todo mundo errado, do pastor ao obreiro, todo mundo errado aqui, todo mundo aqui é errado, todo mundo aqui é salvo pela graça de Jesus, a igreja é um hospital, presta atenção nisso, a igreja é um hospital, a igreja não é o céu não irmão, você só vai ter pessoas boazinhas, pessoas, quando você chegar no céu, quando você chegar no céu, você vai estar na igreja, na igreja só tem gente ruim ali, que está tentando melhorar, que está tentando mudar, não é gente ruim, ruim que não quer morrer assim não, é gente ruim, mas que está tentando, como você também é ruim, está tentando mudar, a igreja é isso, a igreja é o local onde nós nos encontramos, e nesse encontro de pessoas, às vezes tem problemas, às vezes tem luta, às vezes tem, e nós não podemos, não abra mão de frequentar os cultos, não abra mão de frequentar os cultos, cadê, 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 para você não perder, não abra mão, não marco não as coisas, fica vendo a minha cola aí, não abra mão, vai ser difícil, o pessoal vai ter que querer te empurrar, tem gente que vai querer te derrubar, não é isso? Tem, porque tem aqueles fariseus, os fariseus de hoje são aqueles, que eles ficam na porta, Jesus falou assim, igual os fariseus que caem na porta, não deixa ninguém entrar, tem muita gente assim, ele fica lá, ele não faz, não deixa ninguém fazer, ele não quer, não deixa ninguém querer, ele não trabalha, não deixa ninguém trabalhar, eles estão lá na porta, para impedir que as pessoas entrem, mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomada força, então não saia, fique firme, fique conegando, isso é importante, e eles vão dar conta naquele dia. 1.3, como é bom, é agradável, é, ah, o Salmo 27.4, no comentário, um dos mais bonitos versículos, encontramos, o salmista dizendo, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, é o desejo de Davi, que tem que ser o desejo de nós todos, né, estarmos na casa de Deus. 1.3, como é bom e agradável, que os irmãos vivem em união, aqui, podemos contemplar, com destaque, para a ênfase horizontal, lembra que eu já ensinei, é vertical, eu e Deus, horizontal, os irmãos, ou seja, uma atenção para os outros homens, a amizade, a união com os nossos semelhantes, que servem o mesmo Senhor, Salmo 133.1, alguns, que se contentam, em assistir um culto, pela televisão, pelas redes sociais, então, não são participantes do culto, mas espectadores, o fogo arderá continuamente, sob o altar, o que você acha dessa fala? Eu acho que nem todos, né, tem gente que não vai à igreja, porque não dá, não pode, está doente, e tem que assistir online, mora longe, eu acho que não, né, acho que nem todos, né, infelizmente, tem gente que faz assim, assiste culto, mas eu acho que é possível sim, você assistir um culto online, a nossa igreja tem culto online, as igrejas que mais crescem, a igreja que tem culto online, porque ela atinge mais gente, o fogo arderá continuamente, sob o altar, os membros do corpo de Cristo, não podem viver separados, desunidos, com divisões, a comunhão e o amor fraternal, devem basear nossa vida espiritual, precisamos viver em unidade, cooperar-nos com os outros, no último verso, podemos interpretar, de forma figurada, que é tão bom, vivemos unidos, que o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, quer saber mais, vem para cá, para o Centro de Estudos, Boa Semente, curso de teologia, capelania, liderança cristã, obreiro, juiz de paz, olha aqui, tudo é AD, aí é para o nosso site, Centro de Estudos, Boa Semente, já formamos muitos alunos, e você pode vir também, estudar com a gente, e vai ser bênção, está gostando? Deixa o like, e dá o glória, dois, não perdendo o desejo de congregar, muitos se decepcionam com seus pastores, aí eu numerei aqui, dois motivos, que ele está botando aqui, três, primeiro, decepção, decepção com os pastores e líderes religiosos, dois, ou por simplesmente frieza espiritual, outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, discutir isso lá no tópico 1, pastores perfeitos, então trocam a igreja como um vestuário, nunca vão encontrar, ainda outros esperam culto para eles, e não para Deus, é, não gosto desse culto, não gosto desse culto, meu irmão, não gosto do culto de tal, por que você não gosta do culto tal? O culto não é para você, o culto é para Deus, o culto não é para mim, não é você que tem que gostar, a pergunta é, Deus está gostando do culto? É isso que importa, porque se o culto é para Deus, e Deus recebeu, não tem que agradar você não, infelizmente, nós estamos vivendo nessa inversão de valores, aonde as pessoas querem se agradar, então elas querem um culto para elas, elas querem um louvor que agrada a elas, elas querem uma pregação que agrada a elas, querem uma palavra que agrada a elas, querem uma igreja que agrada a elas, nós não queremos ser confrontados pelo evangelho, esse é um problema, e esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não querem mais congregar, porque nós vivemos do tempo, da ideia de que nós queremos ser confrontados, nós não queremos ser confrontados, nem chamados a atenção, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, do nosso tempo, que Deus não interfira, que Deus não venha, que o pastor não me perturbe, porque eu quero fazer o que eu gosto de fazer, e eu quero encontrar e cultuar da meu modo, da minha maneira, essas são as marcas desse pós-moderno que nós estamos vivendo, então isso aí é um dos motivos pelos quais muita gente infelizmente deixou de congregar, ainda outros esperam culto para eles e não para Deus, quem tem que aceitar o culto não é o homem, mas sim o dono do culto, não é a igreja que salva, mas que a contribui, isso não é a igreja que salva, mas que contribui, isso eu não tenho a menor dúvida, bom, então 2.1, aí vamos lá, 2.1, por que as pessoas deixam de congregar? Consequências, desculpe, por que no tópico 2.2, consequência, quais são as consequências de alguém que não vai mais à igreja por algum motivo? Ficamos mais vulneráveis às tutas ciladas do inimigo, por que? Porque estamos sozinhos, porque não estamos sós, o inimigo começa a nos perturbar, você não tem mais força, deixar de congregar já é uma cilada do inimigo, por que? Porque você não vai ouvir a palavra, às vezes você pode falar assim, ah, mas eu posso fazer em casa, eu falo sempre isso, irmão, você que não vem no culto de ensino, você está perdendo, você que não vem na escola de briga domencal, você está perdendo, porque Deus está falando, se Deus está falando, através da mensagem que é pregada, do ensino, e você não ouve, você perdeu, não tem esse negócio, deixou de ganhar, estava numa igreja, mas falou assim, é, quem não vem não é perdido não, deixa de ganhar, deixa de ganhar não é perder? Deixa de ganhar não é perder? se você sabe que tem alguma coisa para você, ali, dando de graça, entre aspas, para você, e você não vai, você perdeu, ué, não deixou de ganhar, se aquilo era bom para você, se aquilo ia acrescentar na tua vida, se aquilo ia fazer você crescer, você progredir, e você não tem, você deixou de ganhar, não, você está perdendo, então, porque faz, é, o que acontece, perdemos a comunhão, deixamos de congregagem, uma cilada no inimigo, por que a cilada? Porque ele sabe que nós vamos reter vitória, mas ele impede que a gente vá, ele impede que a gente ande, o inimigo então arruma essa cilada, às vezes o próprio problema na igreja, é uma cilada, não pense você, que o fato de você estar na igreja, vai te livrar de problemas, de dificuldade, de luta, de, sabe, não vai livrar, uma das coisas que eu aprendi em África, em Angola, na igreja angolana, e nunca mais vou esquecer, eu achava, na minha cabeça, que onde Deus está, o mal não podia chegar, tinha um corinho até que dizia isso, né, então eu achava, não, Deus está aqui, então nada vai acontecer de mal, a gente nunca vai sofrer, não vai ter, pelo contrário, o mal, e o bem, muitas vezes habitam o mesmo lugar, então, é por isso que tem culto maravilhoso, quando está no relacionamento, dois irmãos se estranham, briga, acabou o culto, estão sempre brigando, bicando, mas não está no culto, está no culto, mas o mal está ali também, é o caso ali, de você ver ali de Jó, né, que servia a Deus, e os anjos aparecem, os seres, os filhos de Deus, a Bíblia não fala que são os anjos, os filhos de Deus, aparecem, alguns pressupõem que sejam os anjos, aparecem perante Deus, e do meio apareceu o diabo, então não pense você, que Deus, que o inimigo não está também lá na igreja, semeando com tenda, sabe, botando coisa na cabeça dos irmãos, ele fica ali, irmão, a palavra está aqui, o diabo está aqui, não preste atenção não, conversa agora, mastiga chiclete, levanta agora, o inimigo fica ali o tempo todo, levanta agora e vai beber água, levanta agora, reque calor, essa palavra está chata, esse grupo canta mal, que hora acaba esse culto, ele fica ali o tempo todo perturbando, é isso que a igreja tem que estar em oração, então, não pense você, que o inimigo não vai armar esse lado, para que a gente não esteja congregando, a gente tem que lutar, a glória que desce da igreja, não desce em qualquer lugar, boa, então, o que eu falei para vocês, existe a adoração individual e a coletiva, a coletiva a gente cresce mais, porque a gente é ministrado pelos nossos irmãos, D, G, deixemos de participar dos cultos em conjunto, estimularmos os outros, deixando de ter um pastor que vela pelas nossas almas, que é o nosso guia, ou seja, não tem uma orientação espiritual, é claro que tem muitos pastores que não querem nada, mas você precisa de um pastor, de um líder, você precisa ser pastoreado, você precisa ser mentorado, você precisa ser liderado, você precisa sentar para ouvir, o pastor é aquele que vai guiar a sua vida, vai guiar, vai te orientar, o pastor não vai mandar, ele vai orientar, o pastor orienta, Salmo 23, guia-me mansamente, ali é orientação, vai orientar você no seu proceder, na sua família, você que é um homem, se espere na família do pastor, no pastor, na vida dele, ele vai saber também te orientar, na esposa do pastor também, ela vai orientar a sua esposa, e vai orientar seus filhos, qual é a profissão a seguir, uma vida próspera, vida abundante, uma vida cristã, o pastor está ali para isso, você precisa de um líder, você não pode andar sozinho, você não pode achar que pode fazer as coisas na sua cabeça, viver a vida do jeito que você quiser viver, não, vai precisar ter pastores, a Bíblia diz que Deus deu pastores, então se os pastores existem pastores, nós temos que ser pastoreados por alguém, é, o negócio está ficando forte, o negócio está ficando forte, então vamos lá, deixamos de ter um pastor, e ficamos sem um pronto-socorro, uma UTI, a gente só lembra na igreja, na hora de pedir oração, na hora de pedir oração, rapidinho, ele acha o lugar da igreja, irmão, ore por mim, rapidinho, quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem suspeitas, perder as reuniões, é perder as bênçãos espirituais, aí, está vendo, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e unidos no mesmo lugar, 2.2, por que alguns abandonam a igreja, por que dão ouvidos a conversa, estranhas, a vontade de Deus, aqui o diabinho que fica falando, que eu falei, por que a fraqueza toma conta deles, são levadas pelo vento, por que pensam que são mais perseguidos, tem essa mania de perseguição, ninguém aqui gosta de mim, ninguém aqui gosta de mim, ninguém aqui gosta de mim, o diabo plantou essa mentira, com certeza alguém gosta dele, não existe alguém, se alguém, irmão, se você estiver num lugar que ninguém gosta de você, irmão, então sai daí, então, porque aí está muito ruim para tu mesmo, porque sempre vai ter alguém que gosta da gente, mas o inimigo bota isso no nosso coração, para a gente não ficar, então, ninguém gosta de mim, porque preferem escutar algumas pessoas, do que o pastor da igreja, é isso mesmo, tem gente que é mais influenciado pelo membro, do que pelo pastor, o pastor está pregando, está falando, você está acreditando, conversa fiada lá embaixo, por que não dão valor, ao sofrimento de Cristo, por Cristo, porque acham que o pastor, não é muito simpático com eles, isso é coisa que o inimigo, bota no coração de uma pessoa, e aí você acha, não, que o pastor não gosta de mim, só porque trouxe uma palavra dura, irmão, não é palavra dura, mas é palavra para te salvar, porque a amizade dos irmãos, não tem muito valor, aquele negócio, que eu falei lá no começo, não, vou dar a igreja para cultuar a Deus, não, irmão, também, você não vai encontrar a Deus na igreja, não, Deus já é em todo lugar, você vai encontrar o seu irmão, você vai encontrar Deus no seu irmão, ele não gosta muito do irmão, então ele não vai, porque não amam a igreja que pertence, tem gente que não ama a igreja não, irmão, sabe, falta esse cuidado, tem gente que não zela, gente, eu falo, gente, essa igreja é de vocês, essa igreja é para você cuidar do teu filho, da tua filha, do teu neto, ama a sua igreja, falta isso, a gente despreza aquilo que é nosso, despreza, fala mal, tem gente que fala mais mal da igreja do que ajuda, e esses que falam mal não contribuem, não são dizimistas, não são ofertantes, não são nada, só sabem meter o malho na igreja, pergunto, você ama a sua igreja? Você ama a igreja que você está? Você ama a igreja que você faz parte? É uma boa pergunta, a gente não ama não, e é por isso que eles vivem de igreja, igreja, lugar em lugar, ele não ama ninguém, ele não ama ninguém, por que não ama a igreja que pertence? Por que pecam e ficam receiosos de confissão? Fica todo mundo errado, fala assim, está todo mundo me olhando, Deus revela, o tempo era bom, Deus revela, e pronto, meu Deus do céu, vai revelar meu pecado, vou me voltar mais aqui, não, que o profeta vai me revelar, e vai ficar ruim, por que pecam e ficam receiosos? Por que tanto faz, não sentem mais prazer, ou que estão cansados, ou por que os prazeres do mundo sufocaram, ou por que não aceitam a forma de trabalhar do pastor, ou não concordam? Foram mordidos pelo bicho do não concordo? Comenta aí, comenta aí, mordido, mordido pelo bicho do não concordo, você conhece alguém, comenta aí, mas não diz o nome pra ninguém ficar sabendo, bichinho não concorda, concorda com nada, não concorda com nada, vai pintar de azul, não gosta de azul, vai pintar de preto, não gosta de preto, vai comprar microfone, não concorda, não concorda com nada, o bicho não concorda, aush, não é o bicho, cuidado tarde, mosquito vale a pena mesmo, mas é o espírito do não concordo, tá amarrado, esse espírito do não concordo, Deus repreende, repreende, comenta aí irmão, tá amarrado, o espírito do não concordo, porque os prazeres do mundo sufocam, porque não aceitam a forma do pastor trabalhar, não aceita nada, aí nesse caso também, é importante a gente pensar também, que também, às vezes, agora vamos fazer o outro lado, às vezes a igreja tem culpa também, tem muita gente que fica impedindo, tem muita gente que atrapalha, tem muita gente que está magoada, tem muita gente que está machucada, tem muita gente que está triste, tem muita gente que está, eu tenho um vídeo aqui, de como evangelizar as pessoas que se afastaram da igreja, como evangelizar as pessoas que se afastaram da igreja, não deixa de assistir, é muito bom, vai te ensinar a evangelizar, porque essas pessoas, às vezes, estão magoadas, estão chateadas, é claro que isso aqui tudo é verdade, mas tem também pessoas que se tristeceram, que foram magoadas, que foram traídas, que foram caluniadas injustamente, que foram perseguidas, às vezes por uma posição política, foram perseguidas porque pensavam diferente, enfim, não foram aceitas no grupo, sofreram racismo, um tipo de preconceito, sempre existe, infelizmente acontece, então a necessidade da igreja do pastor, fazer uma meia culpa, pensar, parar sobre isso, refletir sobre isso, se a culpa não é da igreja, se a igreja em si, não está mais expulsando as pessoas do que trazendo, o que a sua igreja está fazendo, contribuindo para que as pessoas retornem, ou para que elas não retornem, a sua igreja é uma igreja receptiva, uma igreja que ama, uma igreja de portas abertas, ou a sua igreja é uma panelinha, só os meia dúzia só, que sempre fazem as mesmas coisas, é sempre as pessoas que tem todos os cargos, e detém todos os poderes, ou a sua igreja é aquela igreja, que tem uma família dominante, que deixa ninguém trabalhar, ou a sua igreja tem aqueles fariseus, que ficam na porta, não entra, não deixa ninguém entrar, ou tem aqueles que ficam reparando a vida dos outros, ninguém ajuda o pastor, não deixa você ajudar, então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser verificado, e a gente está aqui justamente para fazer isso, e é na IBD, que é o momento para a gente refletir sobre essas coisas, 2.3, aprendendo com o exemplo de Jesus, era costume de Jesus estar nas sinagogas para a leitura da palavra, ou seja, Jesus ia, Lucas 4.16, se não fosse para ir, Jesus falava, não, é novo testamento, agora é graça, eu nunca entrei no, não, ele ia, mesmo tempo ainda, que era tempo da lei, e a gente estava inaugurando a graça naquele momento, estava sempre presente no templo, como também em seus dias dos seus discípulos, Jesus foi apresentado no templo, Jesus com os 12 anos já estava lá, ele chamou o templo de minha casa, ele chama o templo da casa de oração, e zela pelo templo expulsando os vendilhões, os discípulos não se ausentaram do templo, estavam lá nas orações de urnas, a ponto de, em atos 3, Pedro e João, encontraram um coxo na porta da chamada formosa, pedindo esmolas, e eles não deram esmolas, mas deram o que tinham, e o poder de Deus para curá-lo, é forte, o culto não é para o homem, mas sim para Deus, faz um pix para mim, deixa um pix, se você quer gostar, se você gosta do canal, você mente, deixa um valeu, quero agradecer aí, a pessoa que deixou um valeu, rapidinho aqui, não posso deixar de falar, no valeu, no valeu que a gente recebeu aqui, deixa eu ler aqui o valeu gente, não posso, não posso deixar de agradecer, a pessoa que deu um valeu, valeu, Sandra Alberto Vicente 5903, é membro do canal Boa Semente, deixou um valeu, olha isso gente, muito obrigado, deixa eu até responder aqui, muito, vou parar, não tem que reparar, tem que responder, muito grato, Deus haja, muito grato, tem que responder irmão, valeu, deixou aí, dois reais, dois contos, dois reais, já ajuda, então você pode também, nos ajudar também, tá, deixando aí o seu valeu, para nós aqui, que vai ser benção aí, deixa o valeu, que vai ser benção, vai ser benção, na nossa vida aí, para deixar o valeu, é só clicar no cifrãozinho aí, clica no cifrãozinho, e deixa o valeu, três, oferecendo um culto racional, aí chegamos lá, naquele texto lá de cima, no grego, latere indica originalmente, serviço de Deus, de adoração, algumas pessoas apresentam a expressão, vosso serviço, o culto racional espiritual, está sendo trocado, por um culto sentimental, onde são as emoções, que falam mais alto, não que não se possa ter emoção, mas elas deverão vir depois da palavra de Deus, ser ministrada e atendida aos cultos, racional aqui, é o que procede da razão, que isso baseia no raciocínio, com entendimento, inteligência, 3.1, sacrifício vivo, já expliquei isso lá na frente, sacrificar a vontade da carne, para fazer a vontade de Deus, o culto racional, é fundamentado na palavra de Deus, culto lógico, que se adere, e que tem direito, não aceita invenções, entre elementos, nós somos, vamos, sofisticando tanto, esquecemos das coisas elementares, e aí a gente tem tanta coisa, a gente tem data show, a gente tem fumaça, a gente tem espelho, a gente tem luz, a gente tem um montão de coisa, mas às vezes falta o mais importante, que é o espiritual, é a palavra, e às vezes a palavra só tem 5 minutos, olha lá, se você falar, bom, o evangelho é simples, deve ser compreensível, acessível, os mais incultos e letrados da congregação, Romanos 2.1.3, três coisas são pedidas acerca do culto racional, como ele está falando aqui, culto é culto mesmo, não o individual, mas o coletivo, vivo, de forma vigorosa, com fervor de todo o coração, santo, sem profanação, sem invenção, sem contaminação, sacrifício especial, sem reverência, e agradável a Deus, boa vontade, sem fingimento, não, com obrigação, mas de livre e espontânea vontade, de corpo, alma e espírito, maravilha, né, então, voltando aqui, a gente vai falando, como eu falei lá no começo, esse versículo, muitos não o interpretam assim, interpretam que o culto racional é a nossa vida, mas também não está errado dizer que o culto racional é o culto que nós prestamos na igreja, o culto coletivo, é essa a interpretação que está sendo feita aqui, e está correta, né, nós podemos dizer que esse também é o nosso culto racional, 3.2, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, Deus não está atrás de adoração forçada, coagida, por isso ele deu livre hábito ao homem, Salmo 100, serveu o Senhor com alegria, e João 4.23, verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ok? O Senhor não se entusiasma com coreografias, expressões externas que não pertencem, não partem do coração, Deus não está atrás de sacrifício, ele está atrás de um espírito quebrantado, Salmo 51, 17, um espírito quebrantado não desprezarás, ó Deus, ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvoros, levantar as mãos, glorificar-o de outra forma, mas há um estilo de vida e não um momento, aí é o que eu falei, o culto não é só aquele momento lá de 18 às 20 horas, mas é um estilo de vida, não algo momentâneo, uma vida exemplar, digna de ser copiada, por isso que eu falei lá em Romanos 12, é a nossa vida que é ofertada em uma adoração, é uma vida exemplar, podemos viver não só de momentos, uma adoração, mas uma adoração diária, contínua, constante, ah, viu? Vai além da forma e do lugar onde chega, e é reconhecido como verdadeiro, é claro aqui, que claro, o culto tem que ser bem feito, bem produzido, mas nada disso, nada disso, claro que é importante, tem gente que faz culto, o culto é para Deus, mas se você pode fazer o melhor, faça o melhor, ensaio, faça o trabalho, mas saiba que o mais importante é a presença de Deus, é a graça de Deus, é aquilo que você faz de coração, não no tamanho da sua igreja, no produto, na produção que a sua igreja tem, mas no coração das pessoas que a igreja estão. 3.3, só o Senhor adorarás, só ele prestarás culto. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas, e gostamos de coisas, olha que interessante, né? Jesus disse ao ser tentado no deserto pelo diabo, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nós precisamos adorar só o Senhor nosso Deus, o único que pertence a toda glória, toda majestade, a todo louvor, a toda adoração, a toda exaltação, porque ele é soberano sobre nós, ele é o único, onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todos os atributos necessários para receber de nós um culto magnífico e cheio de todas as honras, respeito e temor. As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidade, ou seja, ah, só vou na igreja, tem gente que faz isso, só vou na igreja se fulano for, ele está adorando o homem, as pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidade, elas podem ser homenageadas e não idolatradas, as coisas nós gostamos, dos objetos, do alimento, da viagem, dos pertences, eu não posso adorar um doce de chocolate, eu gosto de um doce de chocolate, eu não posso amar um veículo, eu gosto de um veículo, aqui o bispo foi sensacional, olha só, então voltando para a cabeça do texto, quando ele diz assim, nós adoramos a Deus, amamos pessoas, gostamos de coisas, está aí, vou grifar isso aí, está grifado, bispo, bispo, está grifado, nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas, então nós adoramos a Deus, colocamos a Deus sobre o alto otácio, sobre o altíssimo, sobre o alto e sobre o mitrônomo, amamos as pessoas, e é por isso que nós estamos na igreja, nós congregamos juntos, nós amamos estar com nossos irmãos, mas nós gostamos das coisas, se você inverter, vai dar problema, se você pegar o dinheiro, amar o dinheiro, mais do que as pessoas, você vai ter um problema sério, sacegado, ansioso, dominado pelo dinheiro, se você adorar as pessoas, ao invés de adorar a Deus, colocar ela nesse lugar, você vai começar a servir aos homens, isso chama-se idolatria, se você, é não, é gostar de Deus, só gostar de Deus, você está tendo um problema, e se você só gostar de pessoas, você vai ter uma grande questão, tem gente que ama coisas, adora pessoas, e esse é o grande problema, e apenas diz que ama a Deus, e aí quando isso acontece, o senhor fala assim, não, 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 não ama não, porque quem ama a Deus, ama a seu irmão, conclusão, vimos na presente lição, a relevância, de procurar nos cultivar, a comunhão coletiva, pois é fundamental, para a prática da mutualidade cristã, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, dentre outros, aonde se faz isso, no culto, não a base bíblica, para um viver cristão, isolado, indiferente aos demais irmãos, este importante aspecto, da vida cristã, está intimamente conectado, com a adoração a Deus, de forma integral, afinal, somos um só Deus em Cristo, e aí, eu quero deixar uma palavra, para você, para você, minha irmã, meu irmão, que por algum motivo, deixou a igreja, não está mais lá, é um desigrejado, tem os seus motivos aí, que a gente não vai discutir, mas o meu conselho, é que você procure uma igreja, esteja em uma igreja, ah, mas, sempre você vai encontrar uma igreja, nem todo lugar que tem placa de igreja, é verdade que é igreja, é verdade, mas, existe um local, Deus preparou um local, você precisa de um pastor, de uma pessoa que cuide de você, você precisa de um grupo, precisa criar sua família, ter sua família, seus filhos em um ambiente saudável, procure uma igreja, não fique desigrejado, não coloque motivos para isso, nós aprendemos aqui hoje, a importância de estar no culto, sabemos que, e na igreja, no caso, no culto, sabemos dos problemas, das dificuldades, nós não estamos passando pano para nada disso, sabemos de todas essas coisas, mas sabemos também que é importante você estar no lugar, e não é possível que você não encontre nenhum lugar, nenhuma igreja possa satisfazer as suas necessidades, porque se isso acontecer, o problema não está na igreja, o problema está em você. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixe o like, dá a glória, clica no sininho, todas as atualizações, se você sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado, beijo grande, abraço forte, e a paz, de Cristo. e a paz, e a paz. e a paz, e a paz. Amém. Amém.